E aí piranhão, cheio de tesão, tá ligado né? É prostituto, é prostituto, é prostituto, é prostituto, é prostituto, é prostituto Mas tá de calça, nós abaixa, tá de saia, nós levanta Ricardinha é o prostituto, o piano é o moleque piranha Mas tá de calça, nós abaixa, tá de saia, nós levanta Ricardinha é o prostituto, o piano é o moleque piranha O não sabe o que é o homem piranha, eu vou te dizer qual é O homem piranha é aquele que come as amantes e não larga de fé Eu vou te dar um papo reto, vem novinha e não se acanha Vem mexer no ombro, no passinho do moleque piranha Vem mexer, mexer no ombro, no passinho do moleque piranha Vem mexer no ombro, no passinho do moleque piranha Vem mexer, mexer no ombro, no passinho do moleque piranha Tá de calça, nós abaixa, tá de saia, nós levanta E aí, Ricardinho, bote dos moleque piranha, 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 piranha Ricardinho é moleque, é moleque piranha, é moleque piranha no jeito de ser Piranha é um só moleque piranha, o piano é um moleque piranha Tu não sabe o que é o homem piranha, eu vou te dizer qual é O homem piranha é aquele que come as amantes e não larga de fé Eu vou te dar um papo reto, vem novinha e não se acanha Vem mexer no ombro, no passinho do moleque piranha Vem mexer, vem mexer no ombro, no passinho do moleque piranha Tá de calça, nós abaixa, tá de saia, nós levanta E aí, Ricardinho, bote dos moleque piranha, 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 piranha Ricardinho é moleque, é moleque piranha, é moleque piranha no jeito de ser Piranha é um só moleque piranha O piano é um moleque piranha O piano é um moleque piranha